Os sócios de papai de Nivaldo Tenório O caminhão que transportou a mobília tinha nariz e cuspia diesel fedorento. No começo do ano, fiz 12 anos, Paulino faria 11 em outubro. Papai acomodou a família na boleia, bateu a porta e pulou na carroceria. Ali coube numa brecha, embaixo o colchão e em cima o firmamento. Cinco horas depois, ninguém teve forças para armar camas. Dormimos nos colchões, no chão e acordamos em outro mundo para ouvir o ronco de papai. Acordei Paulino e o ajudei a subir na poltrona encostada à parede, onde ficava a janela. Duas portinholas para a rua. O vento fazia chuva respingar na gente. Colocamos as mãos para fora e bebemos dela chupando os dedos. Do outro lado da rua, a escola. Dela, tudo era enorme. A impressão se desfaria 30 anos depois. De passagem naquela cidade, entrei no bairro. Passei de carro na frente da casa onde morei. Não era a mesma. E se a casa sofreu reforma, a escola, seus pátios encolheram. Nada restava. Ainda posso sentir o cheiro dos cadernos novos e o lápis com borracha. A novidade era que vagas para a quinta série só à noite. Eu sempre quis estudar à noite. Mais tarde, uma reportagem na televisão me diria que carreguei sem culpa as acusações de avuado ou preguiçoso. Também não era nada neurológico aquela dificuldade de aprender. O tempo todo era o relógio biológico. Mamãe não estava na sala ou eu teria passado na cara? Está vendo? Eu não disse a senhora? Por causa de tanta excitação, acordamos mamãe. Não façam barulho. Que o pai de vocês vai ter um dia cheio. Como se o dela fosse diferente com uma casa para tirar das caixas, armar e acomodar em gavetas. Tome aqui. Dê a seu irmão. Beba também. A xícara de leite com açúcar vai ter sempre aquele gosto. Papai dormiu até às dez. Ralhou que o tivessem deixado dormir tanto. Mamãe lhe ofereceu café. Cuidado. Está quente.